MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando nos encontramos pela primeira vez, o buraco na cabeça de Vasco era ainda maior. Naquela época, ele era apenas um pobre coitado. Um dos muitos desgraçados que viviam no México, quando Porfírio Dias tentava qualquer coisa para ser eleito presidente pela quinta vez. E suas táticas nem sempre eram as mais simpáticas. Porfírio Dias. Em quem vai votar? Porfírio Dias. Ricardo, guarda. Senhor. Em quem votará? Eu voto contra Dias. Para o paredão. Papai. Pelotão, carregar armas. Apontar. Fogo. E você? Porfírio Dias. Em quem vota? Em quem vota? Em quem vota? Em quem vota? Seu verme, responda! Responda! Viva a nossa ilha! Viva o México! Viva o México! Viva o México! Viva a nossa missa! Viva, Santos! Viva, Santos! Quem é o jovem corajoso, que começou a rebelião? Bom trabalho, meu filho. Como se chama? Todos me chamam de Vasco, porque eu sempre uso essa boina. Meus pais eram Bascos. Aliás, o meu pai limpava latrinas na Espanha. Chegou aqui com grandes ideias. Queria introduzir o banheiro pago no México. Mas ele gostava tanto de prostitutas que gastou até sua última moeda com elas e tornou-se porteiro dos banheiros de San Bernardino. Então conhece bem San Bernardino. Bem? É claro, eu nasci lá. Bravo, Vasco. Seja o líder dos meus homens. Eles são corajosos. Lidere-os no ataque, conquiste San Bernardino, destrua-os regulares, aniquile os santistas. Quem eu? Sim, você. Neste momento, eu nomeio meu lugar tenente e comandante com plenos poderes. Vasco, viva o México! Viva! 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 Viva a nossa revolução! Viva! Viva o Vasco! Viva! Viva o Vasco! Viva o Vasco! Vasco não podia saber, mas para uma missão perigosa, Mongo nomeava sempre um novo tenente. O general chegava quando tudo tinha acabado. E isso também aconteceu em San Bernardino, quando os conquistadores estavam ocupados comemorando a vitória. Foi nesse momento que eu cheguei. Viva o Vasco! 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 por ter traído a revolução. Ele, expulsamos. Amém. VACINAS INFECCIATAS. PERIGO DE CONTAGIO SE APRILHA ACORTA. Não se mexa, companheira. Onde vai essa roupa? De onde você vem? E aonde pensa que vai? Por que você trouxe aquele vagão? O que tem dentro dele? Para de fazer pergunta. Vão matar logo esse gringo. Seu amigo tem razão, companheiro. Quando você está perto da morte, não se faz muitas perguntas. Páscoa. Muito bem, Páscoa. Tudo isso é pela glória do México. Aquela ali, quem é? Por que você está tão zangado? Por que você está tão zangado? Gosta do jeito que eu atiro? Gosta do jeito que eu atiro? Nós vamos fazer a melhor... Você é um deles? Vem cá, quero te revistar. Desculpa. Eu sinto muito. Desculpa. Eu sinto muito. Um dos mais importantes. Não são as pessoas que estão indo para o mundo. Não são as pessoas que estão indo para o mundo. Jesus, é uma pessoa que está indo para o mundo. Seja bem-vindo, pinguim, seja bem-vindo. Vamos ver isso, pinguim. Isso, vamos ver. Anda, venha. Vem aqui com o papai. Vem pegar uma bananinha gostosa. Com licença, poderiam me dizer quem jogou esta casca de banana? Fui eu, por quê? Ah, você? Isto é para você. Pegue. Para mim, é. Faz de conta que ganhou uma aposta. Pode me dizer qual é o melhor hotel da cidade? O melhor hotel da cidade? Deixa eu ver. Ah, é aquele ali. Aqui só tem um. O cheiro é horrível, mas você se acostuma. Muito obrigado. É um verdadeiro cavaleiro. Eu lhe agradeço muito. De nada. De nada, senhor. Não foi nada. Deus abençoe. Vá com Deus. De nada. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. Por que você acha que ele te deu o dólar? O quê? Porque o idiota estava apavorado. Não foi nada. 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 É um prazer. Cinquenta, sessenta, setenta, oitenta... Procure o General Mungo. Onde eu posso encontrá-lo, por favor? O General Mungo está ocupado no momento, liderando uma revolução. Você não reparou? Na verdade, eu ouvi alguns tiros e alguns cadáveres, mas... eu pensei que era algum costume folclórico típico do lugar. Eu quero o seu melhor quarto e um banho quente, por favor. Nós só temos um quarto melhor e, além de ser único, está ocupado por aquele cavalheiro ali. Ele deve ser importante, aquele cavalheiro ali. Sim, ele é um dos oficiais do General Mungo, o mais forte de todos. E como ele se chama? Quem? Ele, o mais forte de todos. Ah, Pepito... Pepito Tigreiro. Pepito Tigreiro. Mas o que é isso? O quarto está livre. Prepare um banho quente. O que é isso? Perdoe-me por interromper. Sua mãe é uma prostituta, seu pai é um ladrão e seu avô é um homem de bunda grande. O que disse? Eu vou explicar. Sua mãe é uma vadia, seu pai é um maldito ladrão e seu avô é um maricas conhecido por todos. Fui generoso, poupei sua irmã. Fui generoso, poupei sua irmã. Agora sabem quem eu sou. Avisem o general Mungo que o sueco chegou. O que é isso? É um prazer vê-la de novo, senhorita. Embora eu prefira ter uma jovem bonita sozinha em meu quarto para poder entretê-la. Bem, visto que a conversa está chegando ao fim, vou relaxar um pouco. Espero que isso não incomode ninguém. Tem alguma coisa que eu posso fazer por vocês? Ficar do nosso lado. Por que eu deveria fazer isso? Porque nós estamos do lado da razão. Estar do lado da razão nem sempre é um bom motivo. Nós, os santistas, lutamos pelo ideal de justiça e liberdade. A nossa causa é justa. Eu ouço isso em todos os países em que vendo armas. Não venda armas para o Mongo. Ele é um bandido. É por isso que ele paga bem. Você, como qualquer estrangeiro, é desprezível e impietoso. Não vamos exagerar. Para mim, o problema é um só. O preço. Se você me fizer uma oferta melhor, as armas são suas. Somos quase todos estudantes e lutamos para defender os pobres. Não somos ricos. Estudantes ou bandidos. Para mim, não faz diferença. Mandem o líder de vocês me procurar. Se ele oferecer mais do que Mongo, fechamos um acordo. Nosso líder é prisioneiro dos gringos. Prisioneiro? Como assim? Enquanto Madeiro, Vila e Zapata lutavam em outra região enfrentando Dias, nós, estudantes, que somos seguidores do professor Santos, iniciamos nossa própria revolução nessa região. Mas quando o Mongo e seus bandidos chegaram, nosso líder foi para os Estados Unidos em busca de ajuda para a nossa causa. A causa... A liberdade e a justiça. Certo. Isso está bem claro. E o que aconteceu depois? Os americanos sabiam que se o professor voltasse, seus interesses nos poços de petróleo mexicanos seriam prejudicados. Fingindo protegê-lo, eles o prenderam no Fort Yuma. Ele já está lá há seis meses. Não tem jeito, nada vai fazer ele acordar. O filho está com força. Se ele é tão forte, então ele te deu a moeda porque estava com medo. Vasco! Eles mataram dois dos nossos homens na estação. Disseram que foi o gringo. Vamos. Ei, está acontecendo alguma coisa na praça. Vamos, saiam pela janela. Depressa. Se encontrarem vocês aqui, teremos problemas. Ei, olha lá, tem alguém fugindo. Viva, Santos! Trabalhar de graça normalmente só me dá azar. Venha. Ele gritou Viva, Santos, antes de cair. É de sair do quarto do pinguim. Viva, Santos. uh Estou ficando nervoso, né? Saí dessa cama, ela vai acabar virando seu caixão. Se você está nervoso por causa da garota, fique à vontade. Você sabe muito bem por que eu estou aqui. Acho que você está tramando com os santistas. Se o que eu estou fazendo aqui no México chama-se de tramarem... Não vamos perder tempo, Vasco. Ele é um santista. Vamos matá-lo agora. Mata, mata ele, Vasco. Ele tem que morrer. Vamos matá-lo agora, Dilêcio, Vasco. Você é acusado de matar dois dos nossos na estação. Você nega? Se você conhecesse o ditado em latim, Mors do Avita Mea... Poderia entender muito bem por que eu fiz isso. Mas não acredito que tenha acusado ciências humanas. Então é melhor chamar o General Mongo. Ele é um grande amigo meu e está me esperando. O que está te esperando é uma outra coisa que você já vai ver. Pode levar. Anda. Até daqui a pouco. Anda e cala a boca. Eu vou te ver mais tarde. Não se preocupe, não. Os mexicanos não são bons para você, não é? Hã? Mas eu tenho um tratamento especial para gente como você, que gosta de estrangeiros. Não! Pinguim, como era mesmo aquele ditado, hein? Borde a sua mesa, é isso? Fala a ele de novo. Eu esqueci. Eu gostaria de lhe explicar como um cidadão estrangeiro tem o direito à proteção do embaixador do meu país. Mas creio que é inútil falar a ele. Tem razão. Claro. E o General, chegou? Não. Mas eu acho que chegou a hora de você morrer. Está cometendo um grande erro. Eu já disse, o General é meu amigo. Foi ele quem me chamou. Na ausência do General, eu assumo o comando. Mas você verá um belo presente que eu preparei para você. Bom, escuta. Se você me disser por que é que me deu este dólar, eu te prometo que vai morrer na hora. Eu não deixarei você sofrer. É melhor você não saber. Vai se sentir mal. Ah, você vai se sentir pior ainda. Eu prometo. Muchachos, comece assim que orgue a mão. Ei, eu estou com as mãos ocupadas. Mande alguém coçar o meu nariz. Caros povos mexicanos, estão prestes a testemunhar o esmagamento da cabeça deste filho de um pinguim. Pelo General Mongo, atacar! Vamos! Tira esse calhambé que daí! Tira! Tira! Como ouça insultar o carro do seu general? Idiota, imbecil! Você está rebaixado, seu filho de uma vaca! E você tem sorte que só rebaixei você e não vou arrancar a sua cabeça. Desapareça da minha frente e não volte mais! Mandei sumir! Sim, senhor, general. Eu já estou saindo. Já, já, já estou saindo. Onde está o sueco? Vou enforcar vocês e não me trouxerem ele agora, cretinos! Mongo, meu amigo, não sabe como sentir sua falta. Juro por São Bernardino. Para mim, a sua vida vale menos que um monte de lixo. O governo Dias é corrupto e não doa a mínima para os altos ideais dos santistas. Eu espero algo melhor da revolução. Eu quero muito dinheiro. E desde que o dinheiro está guardado em um cofre sueco, é preciso um sueco para abri-lo, um filho da vaca como você. Eu concordo plenamente com suas nobres ideias, general. Só não entendo por que precisa abrir um cofre para ficar rico. Tem toda a cidade para saquear. Basta vender aquela estátua ali, ela é muito antiga e vale muito dinheiro. Você está louco? Nenhum mexicano ousaria colocar a mão naquela relíquia sagrada. Não, você me ajudará a botar a mão no dinheiro. Eu direi a eles que preciso dele para comprar suas armas e nós vamos dividi-lo. Eu lhe darei um terço de tudo e fugirei com o resto. Você será meu álibi para enganar todos eles. O que acha? Você é muito espalhado. O que está acontecendo? O que estão fazendo? O que esses idiotas estão fazendo? Animais, parem de atirar. Não adianta. Esse é maldiçoar o cofre. Contei toda a riqueza da região. Mas nenhum dos meus homens jamais conseguiu abri-lo. Se você quiser ser pago pelas suas armas, terá que abri-lo. Sabe como fazer isso, não? Tá. E então? É, vai. É um Svensson, modelo de roda, reforçado, aço alemão triplo. Possui uma combinação especial. Ele pesa mais de duas toneladas. Nem Deus conseguiria abri-lo. O único jeito é conhecendo a combinação. Deve ter um diretor ou funcionário que sabe ou matar todo mundo. Todos menos um. O professor Santos, que está em uma. Mas como poderemos trazê-lo de volta pra cá? Não é impossível. Eu resolvo. General, se quiser, irei até Ayuma e trarei Santos para São Bernardino. Claro que eu quero. Excelente! Com esse dinheiro, marcharemos para a vitória. Viva! Será nossa vitória! Eu lhe agradeço. Em nome da nossa amada pátria. Não é gratuza, pois nós temos que ter o tesouro do jeito que eu quero. Três partes, pra mim ou não? Pra você pegar o lacano. Está de acordo? Sabe que todos nós temos inteira confiança em você. Vai em frente, vá de pressa e volte com o nosso inimigo. General Mongo... Você é nossa esperança. E cumpra a sua missão. General Mongo! Me desculpe se estiver atrapalhando. Posso? Eu sei que sou apenas um inútil, concordo, mas... Vai confiar em alguém que matou dois dos nossos? E se ele for um espião? É verdade. Pode ser. O que mais nós podemos fazer? Como estrangeiro, Ele é o único que pode cruzar a fronteira. Um mexicano seria detido. Não um mexicano acompanhado de um cidadão de um país neutro. Por que não vem comigo? Assim pode me vigiar e me ajudar. Isso. Eu não vou trabalhar pra esse pinguim presunçoso. Eu não vou ser criado desse sujeitinho. Eu entendo. É o medo. Calma, muchachos. Calma. Relaxe, Vasco. O streco não deveu intenção lhe ofender. Além disso, Você o chamou de pinguim. Vocês estão quites. Se você realmente quiser brigar com ele, Vocês podem fazer isso quando voltarem. Eu lhe darei a oportunidade de reconquistar seu antigo posto como tenente E todos os privilégios inerentes ao posto. Vá com ele. Colabore com ele. E jamais tire os olhos dele. E traga aquele miserável Santos. Eu lhe peço que faça pelo seu general. Pelos seus companheiros. Pela nossa revolução. Se o senhor insiste. Viva a nossa revolução! Viva! 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 Um calor como esse deve matar pinguins. Certamente. Então, já pode me dizer por que me deu esse dólar? Eu acho que não é o momento adequado. Bom dia, tenente. Quem é você e para onde vai? Meu nome é Iodlaf Patterson. Sou um cidadão sueco indo para Hermosilio pegar um trem para os Estados Unidos. O meu passaporte. E ele? Ele é meu criado. Prossiga, sargento. Esta é uma área operacional. Nós devemos fotografar e registrar todos os que estão sem documentos. Estamos a seu total dispor. Ah, não. Só para ele. Um bom sistema de controle. Coragem e Vasco vão tirar sua foto. O quê? Vamos, desmonte agora. É, você, desmonte. Tenha um pouco de paciência, demente. Ele é apenas um camponês e ignorante. Vamos, Vasco. É fácil. Basta ficar parado na frente do pelotão, certo? Certo. Certo, certo. Um pouco mais para a esquerda. Não, não, um pouco mais. Vai, um pouco mais, um pouco mais. Isso, não, volta. Isso, é aqui? Isso, está bom. Espera aí. Para aí, não se mexa. Pronto? Um, dois, três. Você é um idiota. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu viajo com isto. Era do seu último marido? Não são minhas. Fiquem onde estão e levantem as mãos. Não machucaremos ninguém. Ninguém se mexa. Ninguém se mexa. Não, é um assalto. Não temos outro jeito de ganhar dinheiro, mas não queremos ele para nós. Não somos bandidos. Somos revolucionários. E estamos lutando pela liberdade do nosso país. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Seja revolucionária e prostituta. Viva a liberdade! A moça tem razão, a moça tem razão. Nada de violência. Nada de... Cuidado. Eu não quero me arrepender por ter sido generosa. Segurem! Segurem! Não está roubando os caras! Segurem! Vamos! Vamos! Vamos, companheiros! Vamos! Vamos todos para a Yuba! Vamos, vamos! Seu filho com a canela! Ei, John! Escute, Soyuz. Um mexicano desconhecido fugiu após matar mortalmente oito homens com a ajuda de Yodlav Peterson, cidadão sueco. Há uma recompensa de dois mil pesos pela captura desses dois homens. A última vez que foram vistos, eles se dirigiam para o Texas a bordo de um trem que roubaram. Como disse que o sueco se chamava? O sueco, Yodlav Peterson. Por quê? Conhece ele? Se nós o conhecemos, Marshall... E como o conhecemos? Pronto, Marshall avisará a chegada do trem. Pronto, Marshall avisará a chegada do trem. Reste. Deixa eu te contar. Sabe. Reste. Reste Apareça, John. Eu vi Marshall sobrevoando o lugar. E aonde você vai, ele vai. Yudlow, mas que bela surpresa. É um prazer revê-lo, John. O prazer é todo meu. Nunca pensei que fugiria da cruz em que preguei você. Mas eu consegui, viu? John e eu tivemos problemas graves em Cuba. Nós vendemos algumas mercadorias defeituosas aos hotelistas. E para salvar minha vida, eu tive que jogar a culpa toda nele. John, como você conseguiu fugir? Eu devo tudo ao Marshall. Ele foi o único que não me abandonou. Ele me libertou... ...daquele prego que me prendia a árvore. Mas como? Ele retirou o prego com o bico? Não, não. Ele devorou a minha mão. Veja. Bem, essas coisas acontecem. Foi ótimo ver você, John, mas eu preciso ir agora. Não vai a lugar nenhum. Ele é de vocês. Não, não vai a lugar nenhum. Pronto, já chega. Eles querem você vivo ou morto. E como posso escolher, é claro que... Prefiro a segunda solução. Você não ficará chateado comigo, não é? Não, eu entendo uma boa piada. Você ficará aqui e fará companhia a ele até o último instante. Você... Maraço? Alô... Mariquita Linda... Muito bom! É, mas tá muito quente hoje, não? Puxa vida, que coisa, hein? Será que tem água? Água! Será que tem água aqui? Nesse pote seco... Vasco, atire naquele maldito animal! Mas por que isso? É que você irritou o bichinho! E ele é muito sensível! Cedo ou tarde... Um filho da mãe como você acaba tendo uma morte brutal! Vasco, me tire daqui! Calma, pinguim, calma! Olha, morre em paz! E não se preocupe, eu sempre guardarei isso aqui como uma lembrança sua! Verdade! Puxa vida, esse calor tá horrível! E quanto à revolução? O que aconteceu aos seus ideais? E a sua missão com o Mongo, você se esqueceu dela, hã? Dê um pouquinho? Não, obrigado! Oh, Santos! Nós temos... Nós temos de levá-lo para São Verdadeiro, para abrir o cofre! A revolução precisa daquele dinheiro, companheiro! Você não conseguiria tirar o professor do Forte e o Yuma sozinho! Ajude a me descer, Vasco! Me ajude! Eu não aguento mais! Tá bom, tá bom! Mas... Primeiro... Você precisa jurar... Por São... São Bernardino... Que essa é a última vez que você tenta me enganar! Eu juro por qualquer santo que você quiser... Você é católico? É claro que sou católico! Vai, depressa! Depressa! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Mas o que está fazendo? Eu tenho vertigem! Tenho medo de altura! Tô com medo! Meu Deus! Como assim você tem vertigem? Vamos depressa! Agora está me estregulando! Enganei você, não foi? Eu? Com vertigem! Era o que faltava! Olha só o que eu vou fazer! Presta atenção, hein? Lá vou eu! Lá... 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 Se um dia você for a sua receita, eu apresento a minha irmã... Mas que belos olhos azuis você tem! Olha que bonitinho que eles são! Ei, puxichito! E vai! Pinguim, você não está morto, está? Ei, Pinguim! Pensa na revolução, Pinguim! Pinguim! Peraí, o sangue está subindo para a minha cabeça! Está tudo ficando escuro! Pinguim, me ajuda! Eu estou ficando cego! O peão se move e cheque mate! Está vendo, Sr. Rosenblum? No xadrez mesmo, a peça mais fraca pode acabar vencendo as peças mais fortes! Quando alguém tem ideais, tudo é possível! Nós apreciamos muito os seus ideais! E estamos aqui para ajudá-lo! Na verdade, estamos prontos para investir uma grande quantia em dinheiro na sua causa! A natureza humana muitas vezes me surpreende com sua súbita generosidade! Mas a experiência me ensinou que os ricos nunca emprestam seu capital em benefício dos pobres sem esperar algo em retorno! Nós não queremos nada além de uma garantia de que continuaremos a ter o que sempre tivemos até agora! Reconhecimento dos nossos direitos de qualquer governo novo que chegar ao poder! Quer dizer o quê? Assine o contrato de 99 anos garantindo nossos direitos sobre a exploração de petróleo! E em troca, nós o ajudaremos a voltar para o México e conquistar a sua revolução! Sabe que temos os meios para fazer isso! A revolução mexicana não precisa de ajuda de ninguém para triunfar! Agora saiam daqui! As suas táticas são repugnantes! As suas táticas são repugnantes! As suas táticas são repugnantes! Psst! Como é que é esse jogo aí? Aposto no número! Se der, nós pagamos 36 vezes a sua aposta! Verdade, é? Venha ver! Quero ver! Parece interessante! 13, vermelho! É! 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 Posso escolher qualquer número? Qualquer! 99! Não pode apostar no 99! Não pode apostar no 99! Como é que é? Você me disse que eu posso apostar em qualquer número que eu quiser! Eu quero apostar no 99! Se você não jogar nele, eu te dou um tiro no seu traseiro! Entendeu? Mas o 99 não existe! Você disse qualquer número! Diga a ele que o 99 não existe! Eu proponho outro número, companheiro! O de sorte irá ganhar! Somos dois, não é? Então, vamos apostar no dois! Se a gente perder, você vai me contar por que me deu esse dólar! Certo! O que você disse? Apenas algumas palavras marcas. 33, vermelho! 33, vermelho! Eu sinto muito, senhores! Eu é que sinto muito por você! Essa questão pode causar um desprazer mortal! Eu... Eu me enganei! Como eu fui idiota! O número vencedor é 2! Ah, agora sim! Esse é outro dia de sorte! Vejamos! 1, 2, 3, 4... Isso é muito, né? 36! 36 dólares! Claro, senhores! A mesa está fechada agora! Além disso, de repente, eu senti um problema no meu nariz e é melhor eu cuidar disso! Com licença! Boa tarde! Até mais! Na próxima vez, aposto no 99! Vamos ganhar muito dinheiro! Talvez! Calma aí! Que esse dinheiro é todinho meu! Ah, meu amor! Em Dallas, disse que precisava dele pro funeral da sua tia! Em San Antonio, tinha que pagar a estrebaria do cavalo! Em Ouista, você disse que... Em Ouista, tivemos a melhor noite que já passamos juntos! Ela foi inesquecível! Pinguim! Eu estou ficando nervoso! Ah, companheiro, deixe-me apresentá-lo a Zaira! Belíssima Zaira! Maravilhosa Zaira! A única loura que eu conheço que é loura no corpo todo! E você é o único sueco que eu conheço! Espero que o último! E se eu fosse você, meu jovem, ia procurar companhia melhor! Esta é a sua chance para uma nova experiência! Mostre o seu temperamento latino! Escuta! Ela não é a sua mulher! Sim, mas parece um tipo de coisa! Nós, suecos, não nos importamos! Escute, Zaira! Eu vou visitar um amigo na cidade! Mantenha-se carinhão com você! Esta é uma oportunidade que você não pode deixar escapar entre seus dedos! Deixa! Você acha que consegue me aguentar? Eu posso tentar! Santos é muito conhecido. Os Estados Unidos precisam soltá-lo logo para evitar um escândalo internacional. Se ele voltar são e salvo para o México, a revolução não só continuará como o triunfará. E nós perderemos nossas concessões de petróleo. É um risco que não podemos correr, John. Não podemos permitir isso. Sabem, meu preço. 10 mil dólares, que serão pagos quando o serviço for feito. Mas lhe trouxemos um pequeno presente como adiantamento. Um presente muito bem-vindo. O trabalho será feito. John, o sueco sumiu. Alguém deve ter soltado ele. Marshall, você está ficando velho. Ela é toda loura. O que aconteceu? Foi um choque grande demais. É melhor você levar ela embora. Eu tenho que chegar no forte na hora combinada. O comandante me convidou para a festa de aniversário dele. Eu e as minhas garotas. Temos que chegar depois do anoitecer e sair antes do amanhecer. Para proteger a reputação e o prestígio do exército americano. Vou ajudá-la a proteger o prestígio do exército americano. Como assim, sueco? O que você está pensando, hein? Olha! 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 Saiam da frente! Ah! Chegaram! Boa noite, sargento. São as garotas de sempre? São, as de sempre. Essa eu nunca vi. É verdade. Desculpe. Eu esqueci. Ela é nova. Mas não vamos perder tempo. Eu deixo o senhor ficar com ela quando formos visitar. Tá bem. Mas eu quero conferir. Abra o portão. Abra o portão. Esquadrão, atenção! Esquerda, rouver. Em frente, marcha. Ah, estão elas. Enfim chegaram. Muito bem. Finalmente. A casa é de vocês. Fiquem à vontade. Você também. Cuidado. Levem a carruagem. O que estão? Olhem para as barracas. Vão para a cama. Vão dormir. Saiam do pátio todo. Vamos! Calma. 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 Viva. Viva! Viva. Vuma. Jimmy, eu ouvi dizer que vocês têm um hóspede muito importante no forte. É verdade? Tem. O professor Santos. Ele é um velho HOCHATO. He só gosta dos livros. Não se interessa COUR. A sra. É? Ei! Fogo! Fogo! Sonha o alarme! Vamos, rápido! Peçam ajuda. Vamos! Aqui, traga um fogo. Vamos, rápido! Vamos! Me ajuda! Vamos, por aqui! Aqui! Por favor, jogue! Vamos! Vamos, rápido! Não precisa, senhor. Temos um incêndio. Está todo mundo de fogo. O forte está em chamas. É um incêndio, senhor. Está espalhando rapidamente. Sim, senhor. Tirem-se a atenção. O forte está em chamas. O que? Vem! Vem! Não precisa, saiam! Alarme! 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 O forte está em chamas. Pegam as carrosas. Agora, esteja querido. Alarme! Fogo! Alarme! Tirem! Salvador! Est有沒有! Alarme! No! Legal! Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Você está enganado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, 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 ah Continue, professor. É aquele louco do Vasco tendo um ataque de riso. Mas como? Está rindo sozinho? Sim, é sempre assim. Isso não parece normal. Talvez seja melhor voltar para pegá-lo. Não há motivo para se preocupar. Vamos. Eu não consigo acreditar que ele riria sozinho sem um motivo. Está bem, não acredito. Mas está vendo o falcão voando ali? Significa que há alguém com Vasco e que é melhor evitá-los para o nosso bem. Então o estão torturando. Se eles nos capturarem, seremos torturados também. É melhor continuarmos. Não, não vou alugar algum. Por que se importa com um miserável que quer te entregar para Mango para que seja morto? Nenhum homem tem o direito de dar o julgamento final sobre outro homem. E todos os erros podem ser corrigidos. Não me interessa a sua filosofia. Tudo o que me interessa é a sua vida e só por que vai me render dinheiro. Vigui, me ajuda, por favor. Vigui, eu aguento mais. Vigui, eu estou aqui. Me dá isso aqui, meu irmão. Por quê? O único modo de libertar seu povo de brota é capturando aquele malvido pássaro. Eu não entendo como isso pode libertar o pássaro. O falcão é um pássaro bonitão. Ele pousará para descobrir o que está vivendo. E quando o sudor descobrir que ele desapareceu, com certeza virá atrás dele. Professor, o palitó, depressa. Pinguim, por favor, me diga daqui. Não veja o macho. Ele deve ter achado eles. Fique aqui, Viginho. Nós iremos até lá para ver. Mantenha o preço. Quando o Vasco parar de gritar, solte-o. Uma só na sua hora, certo? Pinguim, por favor. Está bem. Depressa. Pinguim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Me tira daqui, Pinguim. Pelo amor de Deus, eu estou morrendo. Por favor, Pinguim. O malvo que se dane. Eu quero sair daqui, Pinguim. Viva o Santos, viva todo mundo. Me tira daqui, Pinguim. Socorro, Pinguim, me ajuda, pelo amor de Deus. Socorro, Socorro, Pinguim. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não aguento mais, por favor. Pachão. Vai. Você não achou eles, não é? Não se preocupe. Você será sempre meu melhor amigo. Vamos. Vamos. Seu santo, você sabia que eu queria entregar? Por que eu convenci a me salvar? Por que? Se continuarmos juntos nessa viagem, você aprenderá muita coisa. Vencedor. Estamos. Você me fez uma pergunta minutos atrás. Agora eu vou responder. Eu insisti em salvar você porque nós pertencemos à mesma terra. Consegue entender isso? Eu também tenho uma pergunta, professor. Apesar de eu não pertencer à mesma terra. Como vamos fazer para passar pelos soldados? Não há nenhuma novidade, senhor. Quero que dobre a guarda. A ordem é aniquilar todos os revolucionários, com Santos ou com Mongo. Ninguém tem autorização para cruzar a fronteira. Entendeu? Ninguém. Sim, senhor. Mas que estranho. Essas tartarugas são de origem tropical e são sempre encontradas perto da água. Como será que elas conseguiram se afastar tanto assim do rio? Veja. Ali tem mais. Veja quantas. Elas são muito raras no México. Eu aposto que elas não existem na Suécia. Não é verdade? Sim, você sempre tem razão, professor. Mas aonde quer chegar? Eu descobri um jeito. Para quê? Colocamos o professor aqui dentro. Certo. E nós? Para onde vão, Padre? Enterrar nosso amado Prior em nossa terra abençoada. E de que ordem vocês são? De São Bernardino. Está bem. Pode deixar passar. Beleza-te. E não esqueçam que nós trabalhamos, procurá-los, eu passo por mim, que nós temos aqui. Senhor nosso, aqui estás no caixão, fica quieta nesta viagem. Faça um sorriso, mas acabarei muito o palho dela, que não tem o senhor Bernardino. Amém. Este é o nosso setor. Se seguirmos o plano do general Alpera Neta, em um mês, todos os revolucionários serão destruídos. Vão sufocar as forças rebeldes e destruir os focos de resistência. Enterrar nosso amado primo. Está bem, pode passar. Esperem, esperem, parem. Sergento, veja o que há neste caixão. Sim, senhor. Venham, vocês dois. Não ouviram? Coronel, é meu santo dever informá-lo que nosso superior morreu de uma doença muito contagiosa. Eu não posso arriscar que a doença se espalhe pela tropa. Deixem-os passarem. Andem logo. Não deixem que ninguém toque no caixão, por nenhum motivo. Não deixem que ninguém toque no caixão. Já caiu. Vamos recolocar-nos, senhor. É melhor queimarmos o caixão, coronel. Assim não há risco de contaminação. É melhor queimarmos o caixão, coronel. Eu acho que deveríamos queimar também os dois monges. Talvez tenham se contaminado. Eu acho que eles ficariam felizes. Professor, quando começarmos a atirar, vá rapidamente para o caminhão vermelho. É a única esperança para salvar nossas vidas. Pronto. 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 Vamos! 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 A condição é a ponta. Vão para aquele lado! Vamos, rapaz! Olha, ande! Oh, oh! Caramba, Jack. Deve ter sido um mergulho entente. Sim. Direto para o inferno, eu espero. Cuidado. Não se mexa. O pássaro irá nos denunciar. O que faremos agora? Vou dar um jeito nesse passarinho. Guarde uma coxa para mim. Quero bem passada. Devia pedir por favor, mas eu nunca faço favores. Ah, não? Ai, ai, ai. Então, espero. Você em casa. Olha aqui, é hora de você perceber que esse é o meu país. E eu faço tudo o que eu quiser. Se você não gosta, sabe para onde pode ir. Calma, Vasco. Lembre-se que nacionalismo sempre foi um sinal de medo e insegurança de um povo. Eu não tenho medo de ninguém. Entendeu, professor? Está claro? Foi realmente uma crueldade terrível matar aquele pobre pássaro. Era um Volturi Luricathus. Era muito raro e tem uma inteligência quase humana. Por isso tem gosto de merda. Se você não vai comer, eu posso então dá-lo às minhas pobres tartarugas. Estão morrendo de fome. Suas tartarugas estão morrendo de fome? Dane-se, você e suas tartarugas. Eu não como há dois dias. Com o General Mungo isso não aconteceria, não. Jamais. Talvez te alimentando te enganasse melhor. Não a mim. Também a você. Isso não é verdade. Como? Pergunte a ele. Fala. Na Suécia também dizemos, por favor. Mas não quero fazer favores a você. Pois eu vou te obrigar pela força. Entendeu? Não. Mel, jovens, por favor. Precisa cuidar. Precisa cuidar. Não. 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 Bebe, bebe, bebe. Bebe, bebe. Você pediu por isso? Eu não vou nunca, não vou nunca, que eu nunca entrei. Eu não vou nunca, eu nunca vou nunca. Professor! Onde estão os outros dois? Eles estão ocupados comendo o Marshall. É verdade. Fizeram um churrasco dele e o comeram. Onde está o professor Santos? Onde está o professor Santos? Professor, você vai me contar... onde ele está. Onde eles estão, não é? Não lhe contaria mesmo que soubesse. Muito bem. Coronel, este homem é procurado pelo seu governo e pelo meu também. Ele cometeu assassinato, roubo, latrocínio, rebelião... e, acima de tudo, traição. Portanto, solicito que ele seja executado imediatamente. Está feliz agora? É o nosso último vez. Sei que você não aprova isso. O professor também seria contra. Ele nos ensinou que nunca há motivos para matar um homem. Eles não dirão onde o professor está aí. Sabe por quê? Porque o mataram. E agora pagarão com suas vidas. Vamos, dê a ordem para atirar. Não, a decisão é sua. Dê você a ordem de atirar. Companheiros, preparar para atirar. Não, não, não. Escuta. Antes de morrer, me conta por que me deu esse dólar. Por que vocês não querem viver? Me diga, Vasco. Onde está o professor Santos? Eu direi. Mas abaixem as armas. Aqui está mais um. Companheiros, estamos na trilha certa. Pega. Deixa ele crescer e depois faz um pente para o seu cabelo. Faço uma sopa para você. Escuta, Sueco. O que essas tartarucas têm a ver com o professor? Já ouviu a história do João e Maria? Eles deixavam uma trilha por onde passavam para serem encontrados. O professor também fez isso. Em nome da República do México e de seu presidente Porfirio Dias, você, professor Vitaliano Santos, é considerado culpado de assassinato, roubo, rebelião e, acima de tudo, alta traição. É condenado ao fuzilamento. A execução será feita imediatamente. Prossiga, capitão. Pelotão, um passo à frente. Carregar. Preparar. Apontar. Parque de Erazile Compaçados Parque de Erazile Parque de Erazile Arqu ArquTCibrou Vamos a matar, vamos a matar, companheiros Brincaremos de ojo, sol e cielo Vamos a matar, vamos a matar, companheiros Brincaremos de ojo, sol e cielo Vamos a matar, vamos a matar, companheiros Brincaremos de ojo, sol e cielo Brincaremos de ojo, sol e cielo Compañero Aquele soldado que mataram para me salvar, eram seres humanos. E matar um ser humano, mesmo que ele seja seu inimigo, é um crime. Não foi isso que eu sempre ensinei a vocês? Respondam! O que deveríamos ter feito? Deixar que o fusilassem? O poder em nossa crença é que não tememos a morte. Não precisamos de armas para triunfar. Meus jovens, jamais esqueçam esse princípio. Se a causa pela qual vocês lutam for justa, poderão vencer sem violência. Mas eles têm armas. E quando eles matarem todos nós, os nossos ideais estarão mortos também. E a nossa revolução jamais triunfará. Vejam, rifles, pistolas, facas, munição, não são diferentes do General Mongo. Não resta moral nenhuma em vocês. Palavras já não são úteis para nós, professor. Devemos reagir à violência com violência. Reagir de modo diferente seria covardia. Amém! Me perdoe. Evidentemente, fiquei velho demais. Vocês são todos jovens demais. Assim é bem possível que o seu modo de pensar seja mais moderno que o meu. Mas minha consciência acha isso repugnante. Professor. Você lembra? Meu Deus, você guardou esse tempo todo. Perto do meu cérebro, para me lembrar de você. Eu não consigo entender você. Você não gosta de mim? Não gosto de bandidos. Um belo tiro, general. Traga outro. Vamos. Suba, Santista. Use seus músculos. Se você alcançar o rifle, antes de eu acerte você nas costas, você terá a honra de lutar contra o grande general Mongo. Veja o que pode fazer. Ele acabará como todos os demais, general. É um jogo cruel que não leva a lugar algum. Eu tenho um coração mole. Mão de madeira. Você pode me tratar por senhor, eu prefiro. Você pode me dizer o modo mais divertido de matá-los, senhor? Não, mas eu tenho um método mais útil. Você quer Santos, mas aqueles que você enviou para pegá-lo traíram você. Está mentindo. Ele sempre fala sério. Yodel e Vasco não trarão Santos para você, mas aqueles rapazes trarão. Não vejo como. Eles conhecem o refúgio dele. Manda informar Santos que você enforcará todos se ele não se entregar a você. Muito esperto. Talvez dê certo. Mas... Qual é o seu interesse nisso todo? Interesses pessoais. E... 10 mil dólares. Sabe, nós temos que pensar na nossa velhice. Escuta, professor. Vamos fazer um acordo. O senhor me dá tudo o que tiver no cofre em São Bernardino e eu ficarei do lado de vocês. Eu posso ser bem útil para a sua causa com a minha falta total de escrúpulos. Está bem. Se isso é tudo o que você quer... Nosso líder, o general Mongo, nos mandou para dizer que 20 dos seus seguidores são nossos prisioneiros. E se o professor Santos não se entregar ao Mongo até amanhã, eles serão enforcados. Entenderam? Amigos... O amanhã ainda não chegou. Por enquanto sugiro que vocês larguem as armas e olhem por suas almas. Tinham razão quando disseram que você se transformou num maldito traidor. Você é aquele porco do sueco. Vasco... Guarde as armas. Eles estão portando uma bandeira branca. Professor... O Mongo e eu já matamos muita gente que levava uma bandeira branca. Agora é diferente. Você não é mais um bandido. Diga, Mongo, que eu estarei lá. Muito bem, professor. Nós o esperamos. Adeus! Não vá, professor. Por favor, não vá. Por favor, não vá. Não se preocupe. Eu falarei com o Mongo e... Tentarei convencê-lo. Eu sei o que ele quer de mim. Nós iremos com o senhor, sem nossas armas. Não. Isso seria um erro. Um grande erro. E talvez... Um massacre inútil. É o que era a palavra de honra de vocês... Que não irão me seguir. É seu velho professor pedindo que obedeçam... Pela última vez. Nós lhe damos nossa palavra de honra. Obrigado. 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 Mochachos. Vocês vão deixar ele sozinho? Mas... Ele... É um velho, coitado. Aquela gente vai matá-lo. Nós lhe demos nossa palavra de honra. Ah... Vocês não vão porque deram sua palavra de honra. Sim. Querem saber? É. Eu não tenho honra nenhuma. Hum... 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 O mão de madeira tinha razão. General. O Vasco e o sueco nos traíram. Ai... Bem, Santos... O professor já está vindo. Está vindo para cá, excelência. Sozinho? Sozinho, general. Sozinho? Sozinho. Sozinho? isso está chegando isso está chegando Vem! General Longo, o professor está falando com você. Não, 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 não tome essa boca. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Viva! Cuida! Viva a revolução! Viva a revolução! Viva! Viva, Santos! Viva a Revolução! Há combinação do cofre, professor. Viva o México! Viva o México! Viva a Revolução! Viva! Viva! Viva o México! Viva! 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 V Oh, meu Deus. A terra, os nossos grãos, o trabalho... Eu não menti para você. É toda a nossa riqueza. Se ficar conosco, terá a sua parte. Não, não. Nono. Mas qual é o problema? Hã? Primeiro, temos que nos casar. Vamos. Está bem, vamos casar. Mas não tem padre. Ele é mais importante que o padre. Mas eu não tenho véu. É preciso um véu para se casar. É? Eu te arranjo um. Obrigado. Tome. Agora? Vamos nos agilhar. Você é Vasco. Qual é o seu verdadeiro nome? Modesto Servando Irueta Goiana. Você é Modesto Servando Irueta Goiana. Apelido Vasco. Apelido Vasco. Me aceita como sua esposa. Para viver toda a sua vida. Para viver toda a sua vida. Jure por São Bernardino. Juro 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 por São Bernardino. Mas eu jamais iria embora de mãos vazias. Apenas um tiro? Apenas um tiro. Quando a Lola tocar o sino. Certo. Escuta. Agora, você pode me contar por que me deu o dólar? Eu prometi a mim mesmo que ao chegar em São Bernardino, daria um dólar ao primeiro idiota que encontrasse. Companheiro, eu encontrei você. Companheiro, eu encontrei você. O jogo ainda não acabou. No meu fuzil, ainda tenho três balas. Três. Uma para cada um de vocês. E desta vez... Eu não vou errar. Juro. Agora nós somos quatro. Não tente nenhum truque, americano. Eu nunca matei ninguém. Tudo bem. Mas matarei agora, a menos que solte sua arma. Professor! Eu sou? ProtegRI! Ivone. Maravilha. Professora! Descarregada. Professor Santos, professor Santos, os soldados estão chegando, os soldados estão chegando e são muitos, professor. Professor Santos, 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 professor Santos. O que está fazendo? Vai nos ajudar agora. Os soldados estão chegando, um homem como você, deveria ficar e lutar conosco. Com o quê? Com as armas que estavam no vagão de cada? Ou com os ideais desses garotos? E por que não? Fique com a gente, companheiro. Serão vitoriosos se lutar por nossa causa. Juntos venceremos. Talvez. Mas se eu ficasse... Eu teria de pegar o dólar de volta. Eu tenho um olho. Eu tenho um olho extensione. Mas eu tenho um olho em casa. Eu tenho um olho no outro lado. Ele tem um olho no rock. Vamos à luta, companheiros! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada